Oi gente, hoje eu vim aqui gravar junto com vocês um Arrume-se Comigo Então hoje é dia dos namorados, tô gravando no dia dos namorados Mas provavelmente vocês não estão vendo o dia dos namorados E eu vim aqui mostrar pra vocês e se arrumar junto com vocês na frente da câmera Porque tem muito tempo eu acho que eu não gravo vídeo de Arrume-se Comigo E no último Arrume-se Comigo que eu gravei, eu gravei meio que um filminho, sabe? Então hoje eu vim aqui sentar pra conversar com vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E se você gostar de vídeo de Arrume-se Comigo Não esquece de deixar o seu like pra mim que aí eu sei e faço mais vezes aqui pra vocês E também se inscreve aqui no canal que você sempre acompanha todas as novidades E fica por dentro de todos os vídeos E vamos começar! Vou começar aplicando esse primer aqui da Debalme Confesso que ele é o único primer que eu tenho Então se você tá assistindo esse vídeo e falou, ué, o meio primer que eu uso no vídeo para o sábado É, porque eu confesso que eu sou meio pão dura com algumas coisas assim de maquiagem tipo primer, sabe? Então se eu já tenho um, não tem necessidade de eu ter outro Mas se alguém quiser me mandar, tudo bem, pode mandar Porque eu vou amar testar Mas é a vida sim Então eu vou aplicar ele aqui Porque minha cara, eu acho que aí no vídeo não deve estar aparecendo Mas ela tá cheia de bolinha, gente, TPM É complicado, é péssimo E aí agora eu vou aplicar uma base Qual foi a base que eu escolhi para o dia dos namorados? Dior, bebê, que eu não sou obrigada a nada Inclusive eu só uso essa base em dias assim, especiais Que tem alguma coisa especial Então hoje com o dia dos namorados Quero ficar plena, bonita Vou passar essa base aqui Gente, olha, essa é a melhor base da vida Pra quem quer vestir numa base cara É a base da Dior De corretivo eu vou aplicar esse aqui da Fit Me Que já é conhecido de vocês aqui no canal Eu sempre uso esse corretivo aqui no canal Vocês já estão quase que acostumados a ver E isso aqui eu tenho que fazer uma manchinha meio escura aqui, sabe? No cantinho do olho E aí ele tem me ajudado Então eu faço um triangulozinho E aí venho puxando aqui pra baixo Que aí eu venho toda essa parte aqui, ó Eu gosto de aplicar ele, de espalhar ele com o pincel de base Porque eu sinto que ele é muito concentrado E aí com o pincel de corretivo ele fica meio que acumulado, sabe? Então com o pincel de base eu acho que fica melhor Vou aplicar o pó da Dior Porque a gente não é obrigada a nada E eu gosto sempre, 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 sempre eu faço isso Eu aplico a base Aplico um corretivo super concentrado Venho com o pó E aí dou uma selada no rosto inteiro Selo inclusive o corretivo Depois venho com um corretivo mais iluminador, sabe? Ou uma caretinha assim, iluminadora Um corretivo líquido ou pastosinho assim, iluminador Agora eu sempre vou pros olhos Depois que eu acabo de fazer essas etapas E eu vou aplicar esse primer aqui Que também é da Debalme E eu gosto bastante desse aqui Confesso que eu tenho uma preguicinha de usar primer de olhos Mas é porque eu já mostrei pra vocês que eu aplico ao invés do primer corretivo E pra mim dá o mesmo efeito, sabe? Mas eu estou afim de gastar produtos Então vamos gastar Vou aplicar ele aqui até aqui em cima E aqui também, ó Que aqui eu gosto de aplicar um pouquinho Então eu aplico o primer aqui também E aí dá uma seguradinha já E eu não sei se eu pego alguma coisa mais durada Mas eu acho que eu acabei de ter uma ideia Vamos ver se isso vai dar certo Tá, vou pegar essa sombrinha aqui da Debalme Que é a FIT E eu vou aplicar toda no... Na pálpebra E aí dá pra aplicar de qualquer jeito, gente Que tipo... Porque depois a gente vai esfumar Quando eu ficava vendo os tutoriais Eu falava Nossa, mas assim nunca vai dar certo Que tá ridícula a maquiagem da garota até agora Mas, gente Acaba que dá Acaba que vai Pelo menos eu espero que dê, né? E aí agora eu vou vir com o pincelzinho de esfumar Vou esfumar essa sombra aqui No côncavo E, gente Dá super só pra fazer uma sombra desse tipo assim Você aplicar uma sombra brilhosinha E só esfumar ela, sabe? Já fica com o efeito incrível Fica uma maquiagem super iluminada E aí agora eu vou vir com essa paletinha aqui E vou pegar uma sombra vindo, assim Espero que dê certo Porque eu sempre faço isso, gente Eu dou uma marcada Vejo mais ou menos Tá no estilo que eu acho que pode ficar bom E aí eu vou pro outro lado Depois eu esfumo, tipo, tudo E vou aplicar, gente Só um pouquinho, ó De uma sombra marronzinha Essa aqui, ó Aqui no cantinho Só pra dar uma marcadinha Mas eu, tipo, vou pegar até com o pincel de esfumar Pra não ficar muito E vou só dando umas batidinhas aqui, sabe? Pra finalizar Vou pegar um pincelzinho De chanfradinho, assim, ó E vou pegar essas duas sombrinhas Que eu apliquei Passar aqui na linha da Gostei do resultado, gente Acho que eu vou passar só um delineadorzinho Que, gente, é um cis Pra dar só uma marcadinha Mas nem vou puxar gatinho Vou usar esse rímel aqui da Clinique Que ele é numa tecnologia Da mesma da Bim Bim Que você tira na água, sabe? E ele dá um efeito bem legal Agora eu vou acabar o restante do rosto Vou passar esse aqui Que é o Bahama Mama Da Debalme Debalme, patrocina esse vídeo Esse canal Porque só tá dando Debalme aqui hoje E aí, com esse pincelzinho aqui também Vou aplicar esse blush aqui da Revlo Ele é o 006 Ele é super bonito Ele tem uma cor profundo Muito bonito E vou aplicar ele só aqui na maçãzinha Vou aplicar essa caneta aqui Iluminadora Da Dior Só pra limpar aqui um pouquinho mesmo, sabe? Mas aí, como eu disse pra vocês Vocês podem aplicar Tipo, o que vocês tiverem Olha que legal Ela sai aqui, tá vendo? Ela sai o produtinho aqui, sabe? E eu tenho essa pequena mania De aplicar o corretivo Assim, assim, depois Pra dar uma limpeza, sabe? Eu acho que a maquiagem Fica mais bonita Quando eu faço isso Inclusive, dá até uma destacada Na maquiagem E essa caneta da Dior, gente Ela é especificamente pra isso mesmo Só pra dar uma iluminada, sabe? Não é pra corrigir, não E aí, Dior? Também esse vídeo tá todo Dior E Debalme, gente Tô precisando de uns patrocínios Eu vou aplicar esse Vou aplicar esse flash Glow Maximizer Light Boosting Primer Da Dior Quase foi pra padeira E eu vou aplicar com o dedo mesmo E, gente, ele é tipo muito power Então eu vou aplicar só um pouquinho aqui Só pra brilhar mais um pouquinho, né? Que a gente merece Tá vendo como ele é potente? Só aplicando aqui pra vocês verem Olha isso Olha como já tá esse lado aqui Esse tinha um iluminado E aí agora Eu tô gostando muito mais De aplicar o iluminador Com pincelzinho de esfumar Tô achando que fica um pouquinho mais concentrado Então como eu gosto de brilhar Vou fazer isso Vou pegar esse iluminador aqui Que é da Debalme Olha minha bagunça ali Ó E por último Vou aplicar o meu batom favorito Do momento Que é esse aqui Da Debalme Gente, eu juro que não foi para eu visitar isso Tipo, tudo da Debalme E aí, ó Essa foi aqui a maquiagem Que eu escolhi fazer Mas ainda não acabou Eu vou puxar pra vocês O meu look Também E o cabelo Eu acho que eu não vou fazer nada Por deixar ele assim E esse é o look Ó Botei essa blusa Que eu amo Quase não uso ela Porque eu fico com Peninha de usar Mas eu acho ela linda Depois eu faço O look Aí botei uma jeans E esses sapatinhos aqui De sempre Que vocês estão acostumados A ver aqui no canal Que eu adoro E essa bolsa aqui É Zara Vocês ainda me perguntaram Quando eu postei E aí ele tá um lenço, né? Que eu sempre falo Que eu levo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar hoje E a gente se vê no próximo vídeo Tchau